Oi galera, olha que a gente tá de volta! Tô aqui pra fazer o vídeo hoje, vou fazer um molho chamado holandês sauce Você pode colocar em cima do ovo pra café da manhã Ou o mesmo molho pra você colocar em carne, tá? Chama holandês sauce aqui nos Estados Unidos ou molho holandês no Brasil Então fica ligado aí que você vai ver a receita agora e é muito fácil Três ingredientes muito rápido pra você Música Esse café da manhã contém 374 calorias, é rico em proteína com 14.3 gramas, vitamina A, cálcio, vitamina C e ferro Espero que vocês tenham gostado e por favor verifiquem as minhas páginas no Facebook, Instagram e Twitter Tchau, tchau!